Ao meu comando, tem que ser agora Ao meu comando, todo dia, toda hora Ao meu comando, eu controlo a história Se não entende o que eu mando, tá na hora, dizem bora Mando mais de 15, sem crise, manda essa lenda Eu sou o speed, freak, eu sou o capeta Sempre sagaz, em zig-zag, raro, mas louco, stig Parado, vira alvo de vermelho, nego, tinge Só camiseta, branca, uma enfermeira gostosa E o sangue estanca, entra no carro com essa mina E se tranca, de comboio, caminhando Com a minha banca, pronto pra azarpar, combustível pra queimar A vida é curta, curta corrida, sem tempo pra acabar Meu nome é velocidade, nem tenta me ultrapassar Estou sempre, tô na frente, no meu barco, cê não vai andar Quer abrir minha cabeça, tô sempre de capacete Outro escudo, a nova escola, Elvis do Leve, sem topete Caso o cupido me flete, tô de colete Voando tranquilo, em cima do meu tapete Ao meu comando, tem que ser agora Ao meu comando, todo dia, toda hora Ao meu comando, eu controlo a história Se não entende o que eu mando, tá na hora, dizem bora Ao meu comando, tem que ser agora Ao meu comando, todo dia, toda hora Ao meu comando, eu controlo a história Se não entende o que eu mando, tá na hora, dizem bora Flutuando no meio das nuvens de algodão Olho pra trás e nada é como eu já fui Usando boné, atirando onda com o meu cordão Super homem que come alois Olho pro lado, pra minha gostosa gata Toda fogosa, ela diz Batman No bolso, notas de dólar, pediram pra ser gastas Doidão de droga que ninguém vale um 20 Preparado para o assalto Armado até os dentes, eu vou mais alto Sempre pronto pra morrer Eu já sei quando isso vai acontecer Todos querem dominar o mundo Só speed, tem o poder Aí vacilou, o chefe quer te ver Vou decidir se você vai morrer Faça o que eu mando se quiser viver Eu decido sobre a sua vida, você pode crer Se finge que não sabe, tá na idade de saber Eu e minha viate de carro pela cidade Tem que escrever e ler Na pista da direita ninguém me incomoda Atropela um cachorro que corre atrás da roda Vida de patrão é foda Às vezes a paciência estoura Famoso aqui fora Em todos os lugares que eu passo Todo mundo me adora Pego o que é meu, não devo nada a ninguém Se vacilar, pego o que é seu também Fica tudo comigo, nem se vai e vem Bonito, imortal, já estou vivo no além Ao meu comando, tem que ser agora Ao meu comando, todo dia, estou na hora Ao meu comando, eu controlo a história Se não entende que eu mando, tá na hora de ir embora Ao meu comando, tem que ser agora O meu comando, tem que ser agora